Nerdinhos de todos, fãs de Jorge! Sejam bem-vindos a mais um vídeo de análise do Ogro, dessa vez trazendo um pouco mais de informação dos rifles de assalto do Cold War que foram transplantados para Warzone. Nem todos os status se mantêm originalmente como eram no Warzone, pois dentro do Warzone todas as armas são maravilhosamente roubadas e se elas entrassem no Warzone do jeito que estavam no Cold War, seria um desastre para as armas que existem hoje no Cold War vindas no Modern Warfare, tá? Mas basicamente a gente pode tirar aqui algumas bases de comparação, que é basicamente XM4, AK-47, Krigona, QBZ e a FAMAS, beleza? A QBZ eu achei o rifle mais médio de todos até dentro do Cold War, até dentro do Cold War. Não vou falar de QBZ, a gente vai deixar o QBZ para trás, a gente sabe, igual você vai fazendo prova de múltiplas escolhas, você já deixa uma alternativa de lado, QBZ não presta, tá bom? QBZ não faz sentido para a gente, ok? Então vamos lá, XM4, dano de 30, já é maior do que o dano dos fuzis de Modern Warfare, a gente vai comparar aqui essas armas novas com as armas antigas, porque, claro, estão todas misturadas dentro do Warzone, todas necessitam de ser levadas em consideração, exceto a QBZ. Então 30 de dano já é superior aos 28 de dano, vamos dizer, de uma RAM-7, beleza? A cadência de tiro da XM4, vamos comparar com todas, todas em relação à RAM-7, porque a RAM-7 é o fuzil do meta, é maravilhosa, é cheirosa, é incrível, tem tudo o que a gente precisa, né? Quantidade de munição, recuo, um pouco chatinho, mas quando você estende ela, põe um controle de recuo, dá para segurar, cadência de tiro, enfim. Então, olha só, 722, que é a maior cadência dentre todos os rifles de assalto, tirando a FAMAS, a RAM-7 tem 860, a RAM-7 tem superioridade. Nós temos aqui os pentes de 30, mas são estendíveis, tempo de ADS de 300, que é o padrão de rifle de assalto, a velocidade de reload de 2.6 poderiam ser melhores, poderiam ser melhores, a da RAM-7, se eu não me engano, é 2.3. Em questão de velocidade de recarga, acabei de confirmar, a RAM-7 tem 2.9, a Kilo tem 2.6, a M4 tem 2.3. Então, 2.6, 2.6, 2.4, 2.1, ficam todas ali no intermediário, essas armas do Cold War. Mas o Velocity, que é a velocidade de bala, tá? 550 é muito baixo, 490 é muito baixo, 625 é bem baixo, QBZ é tudo baixo, tá? Lembrando que no Modern Warfare você tem como estender com cano e supressor monolítico, cano estendido e supressor monolítico faz com que essas balas, a da RAM-7 passa de 900, tem alguns fuzis que passam de 1.000, 1.100 metros por segundo de velocidade das balas. Ah, Ogro, no que que isso afeta? Isso afeta você poder matar o seu alvo um pouquinho mais rápido do que ele te mata, porque a sua bala vai chegar primeiro, e quando o alvo está se movendo, a média longa distância, você consegue acertá-lo com maior precisão. Sua bala demora menos para chegar lá, logo você tem que compensar menos a sua mira, perfeito? A grande questão aqui, a questão que seria uma outra vantagem em função, a favor dos círculos de assalto que vem do Cold War, é essa aqui. O alcance efetivo, tá? O alcance efetivo, vejam, você precisa estender completamente uma RAM-7 para que ela tenha o alcance de 38 metros, tá? Com supressor monolítico, com cano estendido, você precisa estender completamente uma Galil para que ela tenha um alcance de 38 metros, né? É deprimente. O alcance no Modern Warfare, né, que é trazido para dentro do Warzone, ele é, ele dói, né? Você quer estender a sua arma e ela não tem esse alcance. Vejam os alcances base dos rifles de assalto do Cold War. Eu vou falar aqui da Krieg, que tem 50.8 metros de alcance base. A arma que até hoje teve o maior alcance base, tirando as outras que não foram meta, a arma que foi meta, que teve o maior alcance base, foi a Bruen, com 45. Imagina um fuzil de assalto mais leve que a Bruen, mais tranquilo de manusear que a Bruen, com mais velocidade de movimento, com uma puxada de mira melhor, com um alcance maior, tá? Então tudo indica que esses valores aqui não estão consistentes, tá? Porque se você pega a XM4, a K47, a Krieg, e você dispara na Ilha do Renascimento, ou no Warzone, você não tem essa sensação que o dano está chegando lá, né? Nós não temos informação ainda das regiões, da distância de drop-off. O que é distância de drop-off? Após tantos metros, essa arma vai perdendo eficiência, ela vai perdendo dano, assim como acontece com todas as armas do Modern Warfare, né? Como eu falei pra vocês, 38 metros da Ram 7, mais ou menos por ali, a grau vai um pouquinho mais, enfim, ela vai perdendo dano. Começa com 28, você cai pra 24, cai pra 19, quanto mais longe o seu alvo tiver. Então nós não temos informação de drop-off ainda dos rifles de assalto, mas claramente o primeiro drop-off não é após 50 metros. Seria extremamente forte, como arma de média-longa distância, alguns rifles do Poujoor. O que não está acontecendo, né? Simplesmente a gente tem que criticar os dados que são apresentados pra gente em teoria e o que a gente vê na prática, né? Se alguém viu aí a Krieg rasgando com potencial de 35 de dano, né? Aqui um time to kill de meio segundo a 50 metros, me fala, me fala, porque eu não vi, beleza? Então esses rifles aqui podem levar em consideração o dano, o dano parece consistente, a cadência é completamente consistente, elas não parecem estar atirando muito mais rápido, nem muito mais devagar do que as armas do Cold War. Hip-Fire não parece estar maior nem menor. A velocidade de reload parece estar consistente, tudo o que parece estar consistente. A distância com certeza foi mexida e nós ainda não temos informações exatas sobre essas distâncias novas e essas regiões de drop-off, tá bom? Então falando sobre os rifles em geral, em geral, no momento vale a pena você usar os rifles do Cold War quando você acha no chão, mas você está montando um loadout pensando em utilizar esses rifles, em geral eles são menos efetivos, menos expressivos do que a RAM 7, por exemplo. Mas quando estiverem balanceados, eu tenho certeza que vem mais mudanças por aí, pode contar comigo para trazer essas mudanças para vocês, o meu rifle de escolha seria o Krigão. O Krig 6 parece o mais legal à média e à longa distância, o que reúne todas as características para que você tenha sucesso. Um baixo recuo é o que a gente vê, por exemplo, na Kilo. Uma taxa de tiro que não é absurda, né? 650 tá ali baixa, é baixa, mas pô, pouco recuo e muito dano. Lembrando que a Kilo, por exemplo, atira 28 de dano, a Krigona tá dando 35. O recuo dela é muito melhor que da K47, né? A diferença de Time to Kill não é tão grande. A gente vê a Krig, por exemplo, exercendo o que a Kilo faz hoje, o que a Grau já fez no passado, que a arma extremamente precisa à média e à curta distância, que simplesmente não erra os tiros. Para isso acontecer, a gente precisa, claro, de um pouquinho mais de velocidade nas balas aqui. Tem um cano no Cold War que aumenta a velocidade da bala, mas o Velocity eu acho que é de 100%. Já seria mais do que o necessário, a gente precisa observar isso. Então, conforme a gente tiver informações novas, eu trago pra vocês. Eu também vou desbloqueando as armas e trazendo o que é interessante e o que não é em detalhes, arma por arma, conforme eu for jogando mais, beleza? A FAMAS. A FAMAS é um caso à parte. Ela funciona bem parecido com a ASVAL. É um rifle de assalto leve. Aliás, todos os rifles de assalto do Cold War estão com a velocidade de movimento... Eu não sei se é a máxima, mas eles são bem leves. Você corre com um rifle de assalto, parece que você está com uma submetralhadora na mão. Claramente foi um negócio que eles não balancearam ainda, não deram peso pras armas. Então, é uma característica interessante. E a FAMAS, ela vomita as balas, ela deleta de perto, porém ela tem aquela coisa de ficar sem bala muito rápido. O pente dela aqui, padrão de 25, já é o menor. Ela funciona parecido com a ASVAL, mas você não quer, em geral, usar um rifle de assalto pra curta distância. Por exemplo, com a MAC-10, submetralhadora poderosa do jeito que ela está hoje em dia. Então, opte pela MAC-10 ou outra submetralhadora. Se você quiser muito, ok, usa a FAMAS, mas com essas ressalvas aí. Beleza? Espero que vocês tenham gostado. Deixe o seu like, compartilhe, se inscreva no canal. Lives todos os dias em twitch.tv.com.ogro. Conteúdo exclusivo no TikTok e Instagram. Um beijo do Ogro, até a próxima. Um beijo do Ogro, até a próxima.